O quebrar gelo é o momento onde a gente quebra o gelo e é onde a gente enrola um pouco antes de começar a gravar pra se situar um pouco, pra não sair afobado lendo texto muito rápido, gravando podcast de qualquer jeito. Então a gente vai com calma e hoje a calma vai ser contar a história, mais especificamente o nosso quadro de História Cabelinha. Muito bom. Você quer começar? Posso começar? Pode começar. Eu começo. Eu vou contar, eu não lembro mais direito os detalhes da história, mas eu vou contar uma história que é o seguinte, eu e o Rafael, a gente foi convidado pra dar uma palestra há um tempo atrás e a gente foi, deu a palestra, foi super legal, acabou a palestra, a gente foi embora e aí esse lugar foi dar uma outra palestra sobre Deleuze, Deleuze e Deviris, Deviris Animais, coisas assim, né? Eu falei, porra, foi legal a palestra, vou lá, e aí cheguei lá e tinha um cara falando sobre Deleuze e os Deviris Animais, ele tava explicando tal, ele falava bastante de Bergson e da intuição e etc. E aí a coisa começou a ficar estranha, porque existe muita gente dentro de um guarda-chuva de uma ideia, né? Então tem muitos tipos de psicanalistas, tem muitos tipos de marxistas e tem muitos tipos de Deleuzeanos e tem uns Deleuzeanos muito estranhos, porque aí esse cara, ele começou a falar sobre energias e sobre vórtex de energia, e aí ele falava pra gente fechar o olho e imaginar essa energia fluindo e a gente pegava essa energia e a gente moldava ela de acordo com as nossas vontades, de acordo com o nosso desejo, fazia essa energia fluir diferente. Eu sei que no meio, eu tava no meio do negócio acontecendo e eu ficava abrindo o olho assim, tipo, só eu tô achando isso bizarro, mas ninguém, como é que ele tá falando? E o cara também tava de olho fechado, então ele tava tipo, e eu tava tipo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu vim numa aula de filosofia. Meu Deus do céu, e aí você falou, inclusive antes do quadro começar, de como o site de filosofia, o nosso site de filosofia é muito ligado à arte, e eu complementaria que a gente também gosta muito de ciência, a gente tem um carinho por divulgadores de ciência e tal, e aí eu vendo aquilo, meu sentido cético ligou assim, eu falei, mano, que bosta que eu tô fazendo aqui. Queria levantar e ir embora, aí terminou o negócio lá dele, dos devides, sei lá o quê, e aí ele falou, e aí gente, o que vocês sentiram? E aí eu tentei resistir, porque eu falei, olha, não senti muita coisa assim, não senti nada demais, assim, não sei o quanto... Aí ele, ah, não, mas você não entendeu direito, então, qual era o exercício. Mas você sentiu que ele era um picareta, sim. Você sentiu que ele era um fofarrão? Eu não senti que ele era um picareta no sentido de quem sabe que tá enganando. Ele falava coisas legais de filosofia, ele tava bem... Não, muito simples, muito simples, muito raro. Mas ele não era um picareta de eu estou te enganando, ele era um picareta de, mano, que tosco, sabe? Que tosco e que simplório, assim, que apropriação tosca, né? Modéstia à parte, assim, mas ele não sabia nada demais, assim, de Deleuze, ele pegou uma meia dúzia de coisas. Enfim, aí eu tava lá, tive que ser educado, eu tentei resistir, quando eu vi que eu só tava sozinho ali no meio, eu fui educado, e aí terminou, e eu falei... Por que que eu perdi três horas da minha vida nessa porra? Aí foi embora. Provavelmente eu liguei pro Rafael e falei, mano, você não vai acreditar a merda em que eu fui, mas tudo bem, é isso. Estou vivo, estou aqui. Minha apropriação de Deleuze eu acho que é muito diferente e... Tudo bem? Tudo bem, acho que tem... Eu gosto de uma frase do Nietzsche, o mundo é redondo, tem espaço pros opositores, lá do outro lado, é tipo... É tosco, mas vai lá, seja feliz também, quem sou eu, né? Exato, exato. Fim, fim, fim. Fim das primeiras histórias, eu vou contar também uma história... Que é muito boa e tem um lugar de... Aqui, ó. De nostalgia, de nostalgia. Aqui, no coraçãozinho. É, como vocês sabem, o Razão Inadequado existe desde 2012, e esse ano, inclusive daqui um mês, mais ou menos, ele faz aniversário e faz 12 anos, né? E lá por volta de 2000 e... Tá escrito? 15, eu chutaria, a gente já vai estar fazendo... É, né? Uns três anos. Não tá escrito, a gente não... Não tá escrito. Não pensava, a gente não pensa as coisas muito datadas, né? No fim não vai estar. É, não tá escrito quando é, eu poderia ter olhado pra ter certeza, mas eu imagino que... Mas eu imagino que... Que deva ser ali por volta de 2015, 2014, 2015. Ou seja, o site era um bebê, um bebezinho. Um bebezinho engatinhando ainda. E aí a gente tava empolgado, muito empolgado com textos, né? Sempre. O começo do site, os primeiros três, quatro anos, assim, era texto. Só tinha texto. Não tinha curso, não tinha podcast, não tinha grupo de estudos, não tinha nada. Fora texto. E texto era mega empolgante, né? A gente escrevia um texto e se ligava no telefone. E ficava, tipo, duas horas falando sobre o texto que ia sair naquele dia, pensando cada frase, pensando se tava legal, se não tava legal e tal. E quando, às vezes, um texto ia bem, era bem lido, a gente ficava super... Né, era isso que o site era. A gente não tinha a mínima pretensão de tornar aquilo algo profissional no sentido financeiro da coisa. E aí, muito bem, a gente vai chegando na história, né? O que a gente pensou? Vamos chamar uma amiga nossa, que é a Priscila Fierro, pra fazer umas ilustrações. Ela desenha, né? Ela, na época, fazia artes plásticas. Ela tinha um trabalho. Falei, mano, vamos sentar e ela faz umas artes. A gente revisa os textos e a revista fica pronta. A gente imprime isso em uma revista. E aqui está. Essa foi a primeira revista. Eu vou mostrar até na outra câmera pra vocês. Primeira revista do Razão, né? Que eu tenho só três unidades e eu não vou dar mais pra ninguém. Eu, com três, eu tô, tipo... Eu tenho uma. Tem a minha, que é essa. Eu tenho uma pra caso o Rafael perder e eu tenho uma, sei lá. Não sei se... Precisa ter uma extra, né? Precisa ter. Não sei. Então, aqui, ó. Imagino que ninguém de vocês... Se alguém aí tiver essa, me avisa. Mas eu imagino que vocês não tenham. Por que que vocês não têm? Por que que vocês não têm? Porque essa história é cabeluda. A gente não tinha experiência nenhuma com nada. Eu diagramei essa revista sozinho. A Pri fez as artes, né? Tem umas artes muito lindas. Tem mais ilustradoras ainda, né? Tem, tem mais. Tem a Pri, que eu acho que foi a principal. E tem as amigas dela, né? Ela coordenou, sim, né? Isso. E a Maíra Valentim fez a diagramação? A Maíra fez uma consultoria de diagramação comigo. Quem diagramou fui eu, assim. Mas ela me ensinou a mexer umas básico do InDesign. E até que eu me saio muito bem, viu? Se vocês verem, ó. Tá bonitinho. Tem um line, hein, pra assinantes. Tem um line. Se vocês nunca viram no site... Olha lá, a Skoda falando pra Ador, pra Biblioteca Terra Livre, né? Já vale milhões, hein, essa revista. Pior que ele deu uma boa ideia. Eu vou pensar, vou pensar. Mas, enfim, tem, né? Essa distorção é bem massa. Essa é legal. Então, é muito interessante. A gente tem a versão digital aí pra vocês. E... Ó, mais, mais. Muito massa, né? E... Enfim. Aí, bom. Fiz a diagramação, tal. Versão digital. Mas a gente queria imprimir, né? A gente queria imprimir e a gente... Essa não foi no Talibeira, né? E a gente ia... Não, não, não. Foi só um padrasto. No Talibeira era um outro gráfico que... E aí, a gente queria imprimir ela e pensou... E aí, na época, o meu padrasto, o Ricardo, trabalhava numa gráfica. Ele conseguiu um desconto e a gente pagou lá. Sei lá, na época, eu lembro que foi tipo uns... Eu lembro que foi quase dois mil reais. O que foi muita grana pra gente. Era dois estudantes quebrados. A gente falou, não, vamos pagar esse negócio, assim. Vamos fazer, vai ser da hora e tal. E a gente vai fazer um aniversário e vai levar as revistas e assim... Mó da hora. Mas a gente não tinha a mínima noção do que era trabalhar com isso. E a gente não tinha, né? Sei lá, nem tinha na cabeça a ideia de que a Razão um dia poderia virar um ganha-pão, assim. Que eu ia hoje pagar as contas com isso, sabe? É. E o que a gente fez? A gente chegou no dia, chamou mó galera num bar que não existe mais. Chamava Barbarella, lá na Vila Madalena. Chamamos mó galera. Devia ter o quê? Umas 60 pessoas, eu chuto. Amigos, em geral. Já tinha gente indo, porque conheci o site da internet, o que já foi muito massa. Mas, em geral, eram amigos, né? E o que a gente fez? A gente distribuiu todas as revistas. A gente simplesmente chegou tipo, opa, e aí? Caramba, você gosta do site? Você veio? Nossa, toma aí. Ou seja, a gente torrou mó grana. De tanta empolgação, a gente deu de graça a revista pra todo mundo. E a gente ficou praticamente sem. Sem nenhuma, praticamente. Sobraram-te umas 20. E aí eu lembro que com os tempos a gente foi dando pra alguns outros amigos que não tinham e tal. E aí é isso. Agora acabou. Acabou porque a gente... Tá por aí pelo mundo. Quem tem, tem. Se manifeste. Quem não tem, não terá. A não ser que a gente reimprima. O que eu acho muito difícil. Acho difícil. Mas, sabe o que eu não acho difícil? Saiu uma revista nova. Isso eu não acho tão difícil. Isso eu não acho tão difícil. Isso eu acho uma ótima ideia. Então vamos pensar, né? Vamos pensar. Quem sabe? O Nietzsche chama isso de virtude dadivosa. Verdade. Tá uma prova aí. Vai. Vai, meu filho. Vai. Só vai. Levanta e anda. Levanta e anda. Vai lá. É isso. E era isso, né? Então, razão inadequada, número 1. Vocês conhecem agora a história dessa revista. A 2. Nunca acaba. A 2 ainda tem. Quem quiser, a 2 ainda tem. A 2 nunca acaba. Quem quiser pode pedir, porque nunca acaba. A gente fez um milhão. Mas essa não é de graça também, tá vendo? Não, a gente... Tem, porque a gente não saiu de virtude dadivosa. A 2, eu não lembro quando saiu. Saiu antes da pandemia. Foi 2018, talvez. 2017, 18. E tem a 3. A 3 não foi impressa. A gente não tinha dinheiro pra imprimir. Então, cada uma tem uma história, né? Quem sabe se vier a quarta um dia, vamos ver qual que vai ser a história dessa quarta revista. Mas todas elas... Foi muito massa. Muito carinho. Muito carinho. Nossa. E é bom ver a gente evoluindo na escrita, né? Sim, sim, sim. É bom. Se eu ler os textos. Esses textos são legais, mas não são o top do que a gente consegue escrever hoje. Não, a gente tava começando aqui. A gente tava começando, com certeza. São legais, estão bem legais. Aliás, tem uma ditadura do tempo? Tem. Que já é o meu monotema aí, ó. Esse é o monotema aparecendo. E o meu tem ditadura da beleza. Eita, porra! E tem um que não entrou pra revista, mas é a ditadura da sexualidade. Ah, tinha! Tinha, tinha. Que era a ideia. Que tá lá no site também. Tá lá no site. São textos bem antigos. Confesso que hoje, pra mim, eles têm um lugar de carinho histórico. É, é isso. Não consideram textos tão bons assim. Mas eu, uma vez eu falei, inclusive, postei na internet sobre isso, pensando sobre isso, porque me fizeram essa pergunta. E me perguntaram se eu não tinha vontade de tirar alguns textos antigos. Independente da pessoa ter sido maliciosa ou não com a pergunta, não me importa. O que eu pensei foi, se eu não tivesse publicado textos antigos, eu não estaria publicando textos hoje. Então, acho que não. Um ou outro que eu tirei, mas a maioria é tipo, é a minha história, sabe? É a minha história pensando, assim. E eu não publiquei em um mármore. Eu publiquei em um site, num blog. Num blog que foi crescendo, que foi mudando, né? Então, ter permanecido fazendo a coisa sem respeitando a própria empolgação, né? Quando eu escrevia esses textos, eu tinha certeza que eu tinha escrito o melhor que eu podia. E hoje eu olho, talvez não seja o caso, mas é muito legal ter feito isso e ter acreditado nisso. E isso tá aí, sei lá, dá pra vocês verem a pré-história do site publicada, né? Em vez da gente ficar escondendo, em vez da gente ficar colocando, né? Passando uma régua, assim. Tá lá, é só ler. Muito bom, muito bom. Muito bem. Então esse foi o nosso quebra-gelo.